Oi lindezas, tudo bem com vocês? Olha aqui os bebezinhos, que na verdade, né, são idosinhos, estão cinco aqui, um menino e quatro meninas. Eles estão aqui tirando o cochilinho, porque eu lavei as duas casinhas deles, estão secando e eles paparam, estão tirando aqui um cochilinho, daqui a pouquinho eles vão para a casinha e eu passei por aqui rapidinho para dizer para vocês que amanhã nós teremos live às 19h30 e dizer para vocês que infelizmente dá trabalho, mas eu tenho que vir desmentir novamente pessoas que não são advogados ou que também não conhecem o direito, estão aí, sabe, principalmente direito penal, né, não estão sabendo o que estão falando, estão preocupando vocês, eu nunca enrolei ninguém, vocês sabem disso, eu nunca trouxe uma fake news, tudo aquilo que eu falei até hoje realmente se comprovou, essa é a verdade e eu tenho orgulho por ser assim, por ser uma pessoa transparente. Então, o que eu vou vir trazer para vocês é que realmente pode ser arquivado caso o advogado da causa não faça nada, não peticione nada e acredito que não é isso que ele vai fazer. Então, vocês podem cobrá-lo, inclusive, conversar com ele, você já tem o caminho das pedras, tá bom? Para que ele realmente peticione, para que o promotor tenha ciência de tudo e principalmente dos questionamentos, aqueles legais, tá? Somente o advogado tem o poder de petição para isso. Então, amanhã nós vamos falar assim, sobre o caso Ana Sofia. Uma outra coisa, caso Dona Lu, também chato, gente, chato ter que, não vou nem dizer desmentir, mas ter que explicar para vocês que não é como falaram. Não é sobre direito sucessório, sobre o usucapião, vocês vão saber. Eu já falei num vídeo sobre isso e agora, como foram indiciados, não faz tanto tempo, então vou complementar ainda mais para vocês os próximos passos. E um outro terceiro assunto é sobre aquela médica que subtraiu uma recém-nascida de duas horas de vida, tá bom? Venho trazer para vocês a luz da lei, um pouco da psicologia, será que ela agiu com alguém ou não, quais são os indícios disso, no caso, como que vai correr aí, né, que já está correndo o inquérito policial, tá bom? E algumas curiosidades aí. Também, como eu falei, dentro de hospitais, segurança, como funciona, que foi um ambiente que eu convivi durante muitos anos, tá? Acredito que vai ser um bate-papo bem legal entre a gente. Então, amanhã eu solto a thumbnail, se você não for inscrito no canal, se inscreva, coloque lá as notificações para todas e vocês vão receber assim que a gente postar, já a chamada para a nossa live. Quero que você participe, tá bom? Então, minhas lindezas, um beijo grande no coração de vocês, bom final de domingo, amanhã é segunda-feira, tá? Às 19h30. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau!